Olá, sejam bem-vindos ao Educast da Rede Imaculada de Educação, o podcast que conecta você com os temas mais relevantes da educação e da família. Eu estou aqui hoje com minha parceira irmã Rosângela e eu sou o Yuri e juntos a gente vai discutir um tema que é super relevante e atual na vida de todos nós. O tema é como a inteligência artificial está mudando as nossas vidas. Um bom tema, né irmã? Sim, um bom tema, Yuri. É um prazer estar aqui contigo e lembrando que esse é um tema fascinante, especialmente considerando como a inteligência artificial, ela está transformando diversos aspectos das nossas vidas, inclusive na educação. E é por isso que a gente vai discutir como essa inteligência artificial está integrada em diferentes áreas e mais do que integrada, como elas impactam diferentes áreas da nossa vida e os benefícios também que traz, porque não é só malefício, tem benefício também. A gente vai conversar sobre os limites éticos, enfim, uma conversa super agradável. E antes de iniciar essa conversa eu preciso apresentar o nosso convidado de hoje. E é um prazer conversar com o João Rodrigo Almeida, ele é professor de física e atualmente assessor pedagógico do Sistema Positivo. Pós-graduado em Tecnologias Educacionais, ele vai contribuir e muito com o nosso papo nesse episódio. Seja bem-vindo, João Rodrigo. Eu me sinto muito bem-vindo e vai ser bem bacana a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Um assunto, um tema tão relevante e tão novo ao mesmo tempo para todos nós. Bom, a primeira pergunta, ela precisa ser muito categórica com relação a esse tema, porque a gente vem cada vez mais sendo impactado pela inteligência artificial na nossa vida. Então a pergunta é direta. Como a inteligência artificial tem impactado a educação como um todo, João? Uma pergunta com várias respostas no sentido de que tudo aquilo que a gente pode trazer como vantagem mesmo com o uso de qualquer tipo de tecnologia, e dentro da educação não é diferente, a gente também pode trazer como uma questão que vai aumentar as discrepâncias entre quem tem acesso a isso e quem não tem acesso a isso, né? A gente ouve muito falar sobre questões que envolvem o futuro, envolvem a educação como um todo, né? Quem está em idade escolar hoje, quem está na educação básica, provavelmente vai sair para um mundo um pouco diferente ainda, né? Ou talvez até muito diferente do nosso, do mundo em que estamos convivendo hoje. E eu acho que é muito importante quando a gente fala e quando a gente vê, inclusive, né? A gente vê lá em outdoors estampado que cerca de 65% das crianças que têm idade escolar hoje vão ocupar profissões que não existem ainda, né? Acho que essa questão das inteligências artificiais é uma das questões que pode fazer com que a gente transforme o mercado de trabalho, várias áreas da sociedade, né? E a educação, na verdade, precisa participar disso, né? Precisa participar disso em vários aspectos, na verdade. A gente precisa discutir isso, precisa discutir o uso da tecnologia, precisa discutir qualquer tipo de aspecto do uso dessas tecnologias dentro de uma cultura que a gente está chamando de cultura digital. A gente precisa também fazer o uso técnico disso, também precisa ser capaz de dominar isso, né? Então, é um desafio para o nosso professor dominar minimamente esses recursos para poder saber utilizar isso com seus alunos. E é um desafio para a sociedade como um todo, né? A gente percebe muito que os pais, às vezes, têm dificuldade de compreender o que é uma tecnologia como essas e quais... Onde isso vai afetar a nossa vida diretamente, né? No dia a dia. Da mesma forma, o aluno, muitas vezes, essa criança, esse jovem, enfim, ele já está entrando em contato com isso de uma forma tão intuitiva que para ele vai fazer parte da realidade dele. Ele não vai conseguir nem imaginar uma realidade que não se utiliza esse tipo de tecnologia. A gente tem visto isso cada vez mais dentro, na verdade, das nossas discussões. Acho que é bacana só a gente falar que dentro da educação a gente consegue imaginar em alguns cenários muito específicos da educação, né? Então, dentro de sala de aula, enquanto discussão sobre a importância disso, dentro do fazer dentro da educação mesmo. O professor pode usar uma inteligência artificial generativa dessas como um recurso mesmo, né? Para o processo de ensino-aprendizagem, para toda a questão metodológica com a qual ele vai trabalhar. Do ponto de vista da escola, da gestão da escola, muitas vezes, é uma ferramenta que pode ser utilizada para questões administrativas, para outras questões, para organização. Enfim, dá para imaginar, na verdade, várias utilizações para esse tipo de tecnologia, mas sempre imaginando que a gente tem por trás disso, na verdade, né? Um uso pensado, um uso consciente disso, né? Um uso com uma intencionalidade bem definida. Muito bom. Eu acho que... Já aconteceu, irmão, lá na escola da senhora algum caso de um uso ao contrário de tudo isso que o João falou? De um uso que vocês descobriram que o aluno estava usando quando não deveria? De alguma coisa nesse sentido? Não estou lembrada se exatamente desta forma, mas questionou o seu uso pelo fato de que, por exemplo, em produção de texto, o aluno, ele tem já as palavras-chave que ele usa como todos nós, né? Na medida em que a gente está escrevendo, a gente tem a nossa individualidade e a gente acaba demonstrando isso nas nossas produções. Então, teve momentos em que foi questionado se aquele texto realmente era produzido ou não por aquele determinado aluno, visto que as expressões, palavras utilizadas ali pareciam não ser dele. Isso é muito bom e até já entra numa coisa que a gente vai falar, que são os limites éticos da utilização da inteligência generativa no ambiente escolar. Vai, João. É, essas questões autorais, na verdade, né? São bem complexas, mas acho que dentro do ambiente de sala de aula, essa questão da produção de texto, por exemplo, que é uma das primeiras que vem à tona quando a gente está discutindo a utilização de uma ferramenta como um desses prompts mesmo de inteligência artificial generativa como o ChatGPT e etc., tantos outros que têm surgido. Eu acho que é uma oportunidade, muitas vezes, para o professor explorar isso com os seus alunos, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente estava trabalhando com a formação de professores e houve o caso de uma colega professora de língua inglesa que me procurou e falou assim, João, uma vez pedi uma produção textual para o aluno, há pouco tempo atrás, e o aluno me trouxe um texto shakespeariano, ou seja, com o inglês e um vocabulário que não era dele, na verdade, né? E eu percebi na hora, claro, que ele tinha usado algum tipo de ferramenta ou recurso para produzir aquele tipo de texto. E, às vezes, o professor vem com essa, vem até com uma espécie de mágoa mesmo, né? Com uma questão meio que sentida em relação ao uso desse tipo de tecnologia. E eu lembro que falei para o professor, professora, você perdeu a oportunidade de sentar com seus alunos, na verdade, e explorar essas questões de estilo, de como é que um garoto, né? Como é que um aluno no século XXI hoje produziria um texto em inglês morando no Brasil. Isso seria diferente de um garoto morando num país de língua inglesa, por exemplo. Enfim, dá para explorar muito dessas coisas, na verdade, usando esse tipo de ferramenta. Claro que se a gente não controla, se a gente não determina como as coisas podem ser feitas, mas eu diria mais, né? Eu diria que a gente precisa fazer uma construção para o uso consciente de qualquer tipo de tecnologia em sala de aula, né? Já tive várias experiências, algum tempo atrás, relacionadas a essa questão da tecnologia digital. É uma questão que está até hoje, né? O tempo todo dentro da escola, né, irmã? Essa questão de utilizar o smartphone, o aparelho celular, esse tipo de coisa, né? Eu sei que não é fácil. Os professores que estão nos ouvindo vão concordar que não é fácil. Os pais, muitas vezes, não param para refletir sobre isso. Então, vamos dizer, pais, isso não é fácil, né? E para os nossos alunos, é dizer assim, é uma construção, tem que ser feita a várias mãos, né? Tem que ser feita com o professor, tem que ser feita com os alunos. Claro, quanto mais velho os alunos, mais você vai pressupor essa autonomia que eles têm, né? Essa capacidade que eles têm, na verdade, de compreender que o processo de aprendizagem deles exige a participação deles. E o uso desse tipo de recurso dentro de uma sala de aula, por exemplo, tem que ser feito com princípios, tem que ser feito com valores, né? Você não vai lá tentar fazer um trabalho e passar por cima da parte criativa, que é aquilo que teu professor está pedindo para avaliar se você já construiu aquela habilidade, justamente como a tecnologia consegue fazer aquilo. Claro, vai ter gente que vai fazer, mas daí é uma oportunidade de todo mundo discutir isso dentro de sala de aula também, né? João, enquanto formador de professores, né? E também enquanto professor, como que você observa as mudanças que estão acontecendo hoje no modo como os alunos aprendem? Isso decorrente da inteligência artificial? Boa pergunta, irmã. Eu acho que hoje, tanto inteligência artificial quanto, enfim, todas as ferramentas tecnológicas, né? Todo esse mundo digital, essa cultura digital que a gente tem, promove muitas mudanças e o que me preocupa um pouco é que às vezes o ambiente da escola fica um pouquinho fora disso, né? Como eu disse, né? Quando a gente proíbe, quando a gente, enfim... E claro que a gente também tem que ter recursos, também tem que ter questões práticas mesmo dentro de sala de aula, mas quando a gente tem uma certa incapacidade para lidar com tudo isso, a gente acaba deixando isso por conta da vida fora da escola que esse aluno, que essa criança, que esse jovem tem. Então muitas vezes ele vai procurar lá uma rede social de vídeos, é lá que ele vai procurar coisas para estudar e muitas vezes aquilo não está conversando com o professor dele, que poderia estar mediando isso, que poderia estar explorando isso ainda de uma forma melhor. Eu acredito que num futuro próximo a gente vai ter uma geração de professores aí super antenado com isso, né? Super antenados, na verdade, com isso e que seja capaz de adaptar mesmo, de trazer esse caráter único mesmo que a aprendizagem tem para cada aluno, sabe? Eu acho que ferramentas como essa proporcionam isso, né? Então tem gente que vai aprender muito mais visualmente, tem gente que vai aprender muito mais ouvindo, tem gente que vai aprender muito mais praticando, enfim, né? A gente tem várias etapas ali, né? A gente tem o construir, o sistematizar, o aplicar o conhecimento dentro desse processo de ensino e aprendizagem, né? E quando a gente consegue fazer com que o aluno tenha recursos, na verdade, para aprender aquilo da forma como for melhor a ele, né? Tem um estudo que é muito, ele é muito... Hoje em dia eles questionam um pouco, na verdade, porque ele é bem datado, na verdade, mas vocês certamente já ouviram falar que é a pirâmide de Glasser, né? Do William Glasser. Então ele falava lá que no topo da pirâmide as pessoas aprendiam cerca de 3% lendo, né? Depois ele ia aumentando essa pirâmide e lá embaixo ele dizia que as pessoas aprendem muito mais quando elas são capazes de ler, ouvir, discutir e ensinar os outros, né? Usando os cinco sentidos, né? Porque, na verdade, às vezes acaba acontecendo que o professor prioriza um deles, aquilo que é mais fácil ou que ele tem mais disponibilidade para lidar, porque todos nós temos, né, uma escolha, a gente faz uma escolha por um modo. E então, quando você fala da inteligência artificial, você está dizendo para nós, assim, que se o professor entender bem esse processo, ele vai conseguir fazer uma educação, um ensino pautado mais nos cinco sentidos e que os alunos aprenderão de acordo com a sua habilidade, é isso? Perfeito. Eu acho que isso. Mas não só o professor. Eu acho que todo mundo, né, dentro da escola, toda a comunidade escolar, inclusive os pais, vão ter que estar conscientes disso e vão ter, né, principalmente porque eles são eles que vão trabalhar parte desses valores com seus alunos, né, para que eles tenham essa independência mesmo, para que eles sejam capazes de aprender. Quando a gente está falando de inteligência artificial, né, muitas vezes a gente vai lá para aquelas questões da ficção científica, tem muita coisa, né, que há 10, 15, 20 anos atrás a gente diria ser ficção científica. Tem um escritor de ficção científica que é o Isaac Asimov, muito famoso, ele era um cientista, inclusive, do começo do século XX, escreveu mais de 300 obras, muito prolífico também, e no final da vida dele, acredito que década de 60, 70, uma rede norte-americana conseguiu pegar ele num desses programas de entrevistas e perguntaram para ele o que você imagina ser o futuro da humanidade. E daí ele diz assim, eu imagino que o futuro da humanidade gira em torno dos computadores. E daí ele diz assim, talvez um dia a gente tenha computadores do tamanho de uma sala dentro de casa, mas cada casa vai ter um computador desses. E a gente vai ter acesso ao conhecimento do mundo inteiro. Ele foi ingênuo, né, porque ele não imaginava que hoje esse computador está onde? Está dentro do nosso bolso, né? É o nosso smartphone. Mas o que a gente faz com esse computador, com acesso a toda essa informação, que eu acho que é determinante. Eu queria pegar um pouco disso que você falou para fazer a seguinte pergunta. Pensando no processo de letramento, de alfabetização. A gente não aprende, não é letrado, a falar ou a escrever. Primeiro, assim, e você não aprende escrevendo uma frase completa, uma redação do Enem. Você vai por etapas. A gente, pensando aí exatamente em quando surgiu o chat GPT, que foi o grande boom dos últimos tempos com relação à inteligência artificial, que tornou muito mais acessível, de uma forma muito prática, assim, para todo mundo. A gente um dia estava sem, e no outro dia a gente estava com. Você acha que, primeiro, existe uma discrepância entre a velocidade das tecnologias e a própria capacidade de apreensão da sociedade e, por sua vez, da escola. A tecnologia acontece e parece que depois a gente, a sociedade, de maneira geral, vai atrás e chega mais perto. E a escola, você falou que tem esse grande desafio de estar muito perto. E, diante dessa discrepância entre o, né, quando ela acontece, quando chega para a gente e quando as pessoas usam, como é que você imagina um bom jeito de fazer um letramento digital para essas novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial? Excelente pergunta. Não tem segredo. Eu acho que a escola, como um de vários desses aspectos da nossa sociedade, da sociedade humana hoje, ela, muitas vezes, ela está refletindo sobre si, sobre seu papel, sobre que papel ela tem, né? Nesse sentido, são as instituições de ensino, na verdade, que carregam esse fardo, de certa forma, esse privilégio de poder discutir o que é educação, né? E a educação, na verdade, em algum momento, vai ter que discutir as questões todas que vão surgindo. De fato, o passo é o problema, né? Porque tudo isso acontece a um passo muito rápido. Então, esses desenvolvimentos tecnológicos, científicos e tecnológicos, né? Porque o científico carrega o tecnológico, o tecnológico não se pergunta por quê, mas dispara e vai na frente. Mas tudo isso, eu acho que a gente precisa da escola, precisa da educação, e daí não só da educação básica, mas da educação superior também, para discutir tudo isso também, né? Para onde a gente vai, né? O que a gente está fazendo com tudo isso? Aí a gente cai nesses aspectos éticos mesmo, né? Que tem que ser discutidos, porque uma coisa é a ferramenta que você tem. Ah, com essa ferramenta, o martelo, o alicate, eu posso fazer N coisas, né? Agora, o que eu vou fazer efetivamente? O bom uso dessas ferramentas. Exatamente, né? Você pegar um alicate, sair cutucando todo mundo com o alicate, tudo fazendo o bom uso do alicate. Você pode usar o martelo para bater um prego ou o dedo. Ou o dedo, né? Exatamente. Porque a ferramenta em si, ela não é ruim e nem boa. Perfeito, exatamente. Então, eu acho que quando a gente traz ferramentas que desafiam um pouco o nosso jeito de fazer, e aí tem uma brincadeira que a gente sempre faz dentro da escola, né? Que é de brincar, né? Então, perdão, de brincar com a seguinte ideia. A escola parece estar no século XIX, às vezes, né? Porque ela tem um desenho um pouquinho do século XIX. Carteirinhas alinhadinhas ali. Já o professor, muitas vezes, ele tem aquela cabeça do século XX. Eu sou um professor do século XX, não tenho como negar isso, né? O problema é que o nosso aluno está no século XXI. Então, a gente tem sempre esse gap mesmo, tem a escola tentando chegar, na verdade, a tecnologia vem, atropela toda a sociedade, mas a escola está tentando chegar ali perto, né? Para poder conversar, para poder dialogar mesmo mais efetivamente. Para responder mais objetivamente, né? A tua pergunta de como é que a gente pode trabalhar com isso, com aspectos da alfabetização, aí a gente tem que deixar claro, né? Acredito para os ouvintes, né? Para quem está assistindo a gente, o que é alfabetização, o que é letramento, né? O que esses termos significam, né? Em termos da alfabetização na nossa língua materna, né? Na língua portuguesa, né? Que aquilo que a gente vai trabalhar de uma forma tão legal, de uma forma quase sagrada mesmo, ao longo ali, né? Do desenvolvimento da infância, dessa criança, desse jovem, enfim, desse aluno que eu tenho, eu acredito que essas ferramentas possam ajudar sim, tá? Então, uma característica das inteligências artificiais generativas, né? Que são esses promptezinhos que a gente usa, é que eu posso alimentar ele com informações. E se eu posso trazer informações, então eu posso trazer, olha, determinada criança, ou enfim, né? Minhas crianças, na verdade, aprendem com a hipótese silábica, aprendem com outra hipótese. Posso carregar ele com informações técnicas para que ele possa me ajudar na sondagem, com avaliações diagnósticas, né? Ou com processos parecidos com esses. Existe um outro nível que eu diria que é um pouco mais complexo do que esse, depois que a gente estiver dominando essa parte mais básica, talvez a gente consiga chegar lá, que é essa coisa de desafiar criativamente mesmo a inteligência artificial e fala assim, olha, se o meu aluno já está começando a escrever, né? Que passos ele pode tomar? Que exercícios você traria para ele, né? Para ajudar ele, na verdade, nessa coisa da construção mesmo, né? Das hipóteses que vão fazer ele ler e escrever. Mas letramento e alfabetização também tem um pouco a ver com alfabetização e letramento na própria tecnologia, né? Na mídia e etc, né? A gente tem um curso de formação de professores que se chamam alfabetização midiática e informacional, em que a gente está discutindo tudo isso justamente porque essa é a base que tem que estar por baixo. Eu tenho que saber o que fazer com a mídia e com a informação para depois ser capaz de discutir essas questões todas relacionadas à tecnologia. Eu acho que isso é muito importante. A gente está sempre consciente daquilo que a gente está discutindo e ao mesmo tempo trazendo essa capacidade não só de ler os símbolos que estão ali, mas de compreender aquilo que eu estou lendo ali, né? Eu acho que todo o processo de aprendizagem, na verdade, ele é cercado por isso. A matemática também vai ter um certo letramento, as ciências naturais, as ciências humanas e por aí vai. Quem não estudou alfabetização cartográfica, né irmã? Exatamente! Tudo faz parte, tudo faz parte. Tudo vai evoluindo. Então, enquanto você ia falando ali da importância desse letramento, né? Nas mídias, nas ferramentas que nós temos. Quando a gente olha para tudo isso, vem logo um pensamento assim. Tá, as ferramentas existem para acelerar os processos, né? Para que a gente produza mais ou produza aquilo que precisa ser produzido em um determinado tempo. E é para ter uma sobra de tempo. Porque se eu não vou gastar todo o meu tempo para produzir um texto longo, porque eu vou ter isto produzido por uma máquina, a partir daquilo que eu estou pedindo, o que farei com esse tempo que sobra? João, eu vou precisar te interromper, porque essa pergunta é muito boa. e para a gente ter você aqui no próximo episódio, a resposta dessa pergunta vai acontecer na nossa próxima edição, tá bom? Quero agradecer primeiro a irmã Rosângela, ao João, e a gente volta com a resposta dessa pergunta no próximo episódio. Tchau, 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 tchau.